Deus nos trata com misericórdia. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Salmo 119, versículo 124. Se Deus aplicasse tão somente a sua justiça no trato para conosco, certamente seríamos condenados eternamente. No entanto, a justiça de Deus, que é justo, foi plenamente cumprida na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu integralmente a nossa culpa. Está registrado no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bendito seja o Senhor, que não nos trata consoante a sua justiça, mas segundo a sua muita misericórdia. O profeta Jeremias escreveu em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, aplicando tão somente a sua justiça sobre nós, certamente estaríamos condenados eternamente. O nosso Senhor Jesus Cristo não só se fez pecado por nós, segundo a Coríntios 5, 21, na cruz também Ele cumpriu cabalmente a justiça divina. Agora, nenhuma condenação há sobre nós. Deus seja louvado. Faremos uma pausa nas nossas mensagens a partir do dia 24 de fevereiro e retornaremos no dia 20 de março.